Música Nesse episódio vamos fazer um resumão da nossa ida até a comunidade do Jaguarari na Floresta Nacional do Tapajós. Saímos de Santarém, na direção da comunidade do Jaguarari, pela BR-163, na altura do quilômetro 72, existe uma base física do ICMBio, onde nós nos identificamos e tivemos, a partir de lá, mais de 20 quilômetros até chegar à comunidade do Jaguarari, que fica localizada bem às margens do rio Tapajós. Música Tudo bom, Sr. Carlos? Como é que está o senhor? Lá fomos recebidos pela família do Sr. Carlos e da Dona Olga, que atuaram como excelentes anfitriões. Podemos viver lá no seu ambiente natural, uma comunidade bem simples, existem cerca de 200 pessoas espalhadas em 40 famílias, mais precisamente, 215 pessoas moram no Jaguarari. Música E aí sim, experimentamos a culinária regional, a base de galinha caipira e da chaperema, um peixinho que se come frito, muito comum em algumas comunidades do rio Tapajós. Pela parte da manhã, nós fomos até aquilo que existe ainda de ponta do Jaguarari, porque como o rio está subindo, o nível das águas estão se elevando, até porque nós estamos em um período chuvoso aqui na região oeste do Pará, e as praias todas vão perdendo o vigor das suas areias brancas, para dar lugar ao azul esverdeado do rio Tapajós. E aí nós pudemos curtir, fazer uma caminhada, eu, Rafael e o Lucas, pudemos fazer uma caminhada na areia, aproveitando ainda os últimos suspiros da ponta do Jaguarari. E num passeio de canoa, que nos remeteu à infância, fazer essa travessia remando, aproveitando o embalo das ondas do rio, foi uma experiência que nós consideramos como o resgate da infância, de tão bacana que foi, de tão divertido que foi. Depois do almoço, que nós experimentamos a gastronomia típica da comunidade, pudemos frequentar uma barraquinha, estava acontecendo o Festival da Chaperema na comunidade, e à noite, sim, nós fizemos algo bem diferente, mas muito típico aqui de algumas comunidades de beira de rio. Provocamos uma piracaia, que foi comandada pelo chefe de cozinha de Israel Pinto, que também é aqui da região e pôde nos servir um peixe assado, a Chaperema assada. E aí, nós, em volta da fogueira, nós pudemos fazer uma verdadeira comunhão, né? Foi um regozijo para todos que participaram, porque é algo muito típico aqui. As pessoas têm a condição de bater um papo, de trocar algumas ideias, de se deliciar com esse ambiente a céu aberto, que a gente, né, que todos nós, com o tempo, vamos perdendo esse laço com o interior. Na manhã do dia seguinte, no segundo dia, nós fizemos algo que não estava no roteiro. Dizemos, olha, vamos dar uma volta aqui na beira da praia, foi o que fizemos, mas, ao fazer a caminhada, paramos em alguns lugares, batemos papo, mas esticamos a caminhada e fomos até um igarapé, que eu diria algo sensacional. O igarapé do Jaguarari foi algo que nos remeteu a um passado, né, do tempo que a cidade, Santarém, por exemplo, Belterra, ainda eram pequenas, e esses contatos com os igarapés eram muito maiores. Mas essa é a Amazônia que muita gente não conhece. Portanto, em dois dias, nós nos deliciamos com um lugar tão incrível quanto é a comunidade do Jaguarari. Amazônia, Brasil. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima. Amazônia, Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto